Oi gente, bom dia! Olha onde eu estou. Você conhece essa cidade? Você poderia me falar aonde eu estou? Vou te mostrando, vou te mostrando. Olha só, o prédio que eu estou, eu estou no 17º andar, mas ele tem 20 andares, esse prédio. Esse prédio fica no centro de Guarulhos. Sabe aquele verde que você vê lá na frente, aquela mata lá, verde, passando os ônibus? Lá é a Praça Getúlio Vargas, do centro de Guarulhos. Olha que vista bacana, bonita de Guarulhos, muito, muito linda. E no lugar desse prédio aqui, eu tenho algumas informações. Vou falar para você, aqui do lado, onde essas plantas grandes, onde tem aquele todo amarelo ali, na frente era o colégio chamado Nove de Julho, um colégio bem antigo aqui de Guarulhos, que foi demolido, mudou de nome, e no lugar agora existe o estacionamento. É um colégio onde os mamonas assassinas estudaram, né? Então, eu que moro em Guarulhos, conheço Guarulhos há quase 40 anos, a gente acaba conhecendo um pouco da cidade. E esse prédio lindo, maravilhoso, onde estou, eu vim passar no México, né? Vim para pedir para fazer um exame, e sobre a minha pressão que subiu muito, o meu cardiologista pediu alguns exames, pediu que eu passasse no neuro para fazer uma tomografia do cérebro, para ver se eu não tive nenhum dano com a pressão que subiu muito. Então, gente, você que tem problema com pressão alta, cuide direitinho. Agora eu faço que nem o meu cardiologista, não deixo para passar do neurologista depois que teve um AVC, um derrame cerebral, né? Então, eu gostaria de passar também uma informação. Aqui no lugar, exatamente desse prédio, muitos anos atrás, existia uma favelinha, uma comunidadezinha, né? E aí foi virando assim, umas casinhas, uns prédiozinhos, e aí compraram tudo e fizeram esse lindo prédio. Um lugar muito bonito, muito lindo, muito lindo. Olha que céu lindo, olha que lindo. Isso se chama Guarulhos. E você que está me assistindo, está conhecendo um pouco de Guarulhos através desse meu conteúdo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário. Você conhecia esta vista de Guarulhos? Guarulhos é uma cidade imensa, linda, maravilhosa. Muito linda, né? Muito lindo o lugar, né? Um pequeno conteúdo aqui para vocês. E fiquem com Deus. E valeu. Vem com a Dona Maria.